Finalmente rapaziada, finalmente chegou a hora tá ó, liberou aqui agora a nova né, o novo evento sazonal, tá bom? E se você for querer fazer aí galera, esse evento sazonal, eu faço junto com a galera do chat, junto com os inscritos tá? O primeiro link da descrição aqui é o canal de lives, que você pode chegar lá e a gente faz o evento sazonal, hoje é 5 e meia, 6 horas da tarde, a gente vai tá ao vivo pra fazer todos esses eventos aqui tá galera? E ganhar tudo, 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 beleza? Olá Luiz, tô aceitando inscrições pro campeonato da temporada, mas fiquei pensando, você não se importa em se molhar né? Não minha querida, realmente eu não me importo em me molhar, mas beleza, não é isso que eu quero mostrar galera, porque finalmente ela chegou no jogo galera, vamos aqui ó, em passe de carros e vamos pegar aqui a Ferrari J50 rapaziada Olha que coisa linda mano, e já tem design pra ela, caramba, esses caras é zica mesmo hein, esses caras aqui é rápido, meu Deus, olha, olha essa cor aqui galera Mano, ela é vermelha, ela é linda, mas azul com as rodas meia bronze, meia dourada, olha isso mano, que coisa linda, será que ela fecha a capota galera, ou algo do tipo? Vamos ver, vamos pegar ela nessa cor aqui azul Boa rapaziada, olha que coisa bonita mano, vamos abrir tudo, cadê isso do dia, vamos abrir tudo Aqui na frente né, não tem motor aqui na frente, tem só um espacinho ali e tal, as portas, o motorzão dela tá aqui atrás, olha isso Mano, olha os detalhes cara, olha os detalhes, que top Galera, você só consegue pegar tá, essa Ferrari através do passe de carros tá, então você tem que ter a DLC pra você pegar esse carro aqui, beleza? Vamos fazer aqui uma customização nela e vamos ver todos os motores que tem pra ela, o som dos motores, tudo mais, beleza? Vamos ver aqui, só tem um motor né, tem um motor original e esse daqui que é um V12, híbrido, vamos ver Galera, falar pra vocês hein mano, esse motor aqui ó, é bonito, mas esse daqui galera, opa, esse daqui ó, é lindo hein, esse daqui é bonitão hein mano Na moral, vamos colocar ele aqui ó, AWD, nossa se eu colocar AWD eu perco muita velocidade de controle hein Vamos deixar ela RWD mesmo tá, vamos deixar ela RWD mesmo, eu vou colocar nela galera, um V12 Eu vou colocar um V12 híbrido nela, vamos ver como que ela vai ficar Tem turbo, mas não dá pra pôr turbo tá, beleza? Aqui em para-choque só dá pra colocar o para-choque de corrida né, do Forza Tá, fica bonito né, não fica tão feio não, eu acho que ficou bonito Eu vou colocar tá, e tem um aerofólio que é o aerofólio do Forza galera Eu não vou colocar não, não vou colocar não porque eu quero deixar ela mais bonitinha tá Eu quero deixar ela mais bonitinha então eu não vou colocar ela não Deixa eu ver aqui em pneus, eu acho que o pneu a gente precisa trocar hein Se bem que eu não vou ter PI o suficiente pra trocar o pneu rapaziada Eu quero deixar ele na S1, então vamos deixar o pneu em estoque Vamos colocar aqui a largura do pneu Ih mano, você quer saber? Eu vou deixar ela S2, eu vou montar ela tudo que dá E vamos ver quanto que ela vai bater de velocidade final tá Vamos ver quanto que ela vai bater de velocidade final Eu vou montar ela tudo no que dá, tudo que dá Vou colocar, deixa eu ver Eu acho que eu vou deixar ela com uma roda original né mano Ah, vou deixar ela com a roda original, bonitinha com a roda original poxa Vou deixar ela com a roda original galera, não vou trocar a roda não Essa roda original dela aqui é muito bonita Vamos colocar aqui um pneu Um pneuzinho slick nela Tá bom? Então vamos aqui ó E vamos colocar, cadê? O turbo nela tá Porque eu vou montar ela no talo Vamos montar ela no talo galera Vou montar ela no talo tá Não vai ser um carro pra gente fazer corrida não Vai ser um carro pra gente testar a velocidade máxima Eu vou colocar aqui uma transmissão de 10 machos pra baixar a PI Pra gente conseguir colocar mais peças nela tá Diferencial de corrida Tudo de corrida ali A suspensão Vamos colocar a suspensão de corrida Pais estabilizadoras Também de corrida Redução do peso Vamos colocar tudo Tudo, tudo, tudo Esse pau vai ficar até na classe X esse carro Será que fica na classe X? Não, não vai ficar não Não vai ficar na classe X não Mas quase fica né mano Quase que fica na classe X Eu coloco? Coloco, vai, vou colocar Colocar, não faz mal não O que mais que falta por? Deixa eu ver se eu já coloquei tudo Já coloquei tudo rapaziada Já coloquei tudo Vamos instalar Bom, é agora de mexer em tudo nela né rapaziada Vamos lá fora Vamos testar o carro agora né rapaziada Vamos lá Porque agora eu mexi ela nela em tudo Em tudo, em tudo, tudo mesmo Mas deixa eu ver aqui antes rapidinho Quanto que ela ficou De motor Tipo HP E essas coisas todas ó Ela ficou com a potência de 1058 galera E com um torque de 1200 Caramba mano Ficou muito forte Ficou muito forte rapaziada Bora Bom, vamos lá rapaziada O bom É que eu já tô aqui do lado De uma rodovia Cadê? Ali ó A rodovia tá ali na frente Vamos vir por aqui ó Vamos vir por aqui Só deixa eu ver aqui Qual Pra onde né Pra qual lado que eu tenho que ir É melhor eu vim pro lado Direito né Vamos vir pro lado direito Vem pra cá ó E aí agora sim A gente vai conseguir Olha mano Se acelerar tudo A bichinha sai traseira mano Tá maluco Mano É muito da hora Essa Ferrari mano É muito da hora Essa Ferrari galera Bom Presta bastante atenção Na velocidade Que ela vai alcançar Aí embaixo Tá Comenta aqui embaixo Pra mim Que eu vou prestar atenção Pra mim não bater Apesar que não tem carro Nenhum aqui né mano É verdade Apesar de que não tem carro Nenhum ó Dá pra gente até ver aqui Mas eu vou prestar atenção Pra mim fazer as curvas aqui E não perder velocidade Galera Tá bom Pra gente não vacilar Comenta aí Comenta aí Rapaziada Calma aí Um radarzinho Tem uma curvinha Tem uma curvinha ali na frente Passou dos 440 Passou Passou Rapaziada Eu só não sei exatamente Quanto é que foi ali Ela passou dos 445 Eita Chegou um curvão aqui agora Esse curvão aqui Não dá pra fazer não Ah Deu pra fazer mano Deu pra fazer a curva galera Mano Que carrinho bom galera Será que ela fecha aqui A capota Deixa eu ver Não Ela não fecha Ela é conversível Desse jeitinho aqui mesmo Bom Agora vamos né Fazer aqui o retorno Vamos fazer o retorno E vamos voltar aqui E vamos ver Quanto é que ela vai alcançar Mano Ela sai lixando velho De terceirinha aqui Ela lixa tudo Aí eu tô né Vou mostrar pra vocês Eu tô usando Tudo que dá galera Tá tudo desligado Tá vendo ó Preio ABS desligado Simulação de direção Controle de estação desligado Estabilidade desligada E manual com embreagem Tá tudo desligado mano A bichinha tá bruta 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 Vamos ver Eu quero ver depois da ponte Caramba Deu um pulo ali mano Olha mano Ela é bem durinha mano Eu quero ver ali depois da ponte galera Quanto que ela vai tipo bater Quanto Ó A noite Deve ser da hora esse volante hein A noite aqui Esse volante deve ser da hora galera Com tudo ligado ali O painel Oi caramba Tá vendo Fui ficar vendo o painel mano Quase que eu fui pra fora da pista Tipo as luzes do painel No meio do volante ali Mostrando o giro do carro Deve ficar muito bonito mano Muito, muito bonito Muito bonito E eu fiz um design pra ela tá galera Se caso você for pegar ela aí E aparecer o meu design Baixa aí Beleza Olha que top mano Ó Cravou 442 Cravado Mas eu acho que ela bateu mais que isso galera Eu acho que ela andou mais que isso Eu acho Na descidinha que tem aqui ó Ela andou mais Tá vendo que agora ela deu uma chorada ó Não, agora ela chorou e chorou bonito hein Agora ali ela chorou bonito Freia, freia Mano Olha isso véi Rapaz Tá maluco mano Tá maluco Tá maluco Ela é linda né mano Bom eu vou ver se esse carro aqui Ele fica bom na classe S1 Ou na classe S2 Eu acho que na S2 ele não fica bom Tá Eu acho que na S2 ele não fica bom Mas eu acho que na classe S1 Deve ficar bom E aí se ficar bom Eu trago pra vocês a tunagem Mostro pra vocês qual é que é E aí vocês baixam Pra jogar com ela no modo online Demorou? Mano que carro incrível velho Que carrinho incrível mano Gostei demais galera Agora eu tô ansioso pelo próximo né Que a próxima é uma Ferrari E também né galera Se a gente for fazer todo o evento sazonal For fazer todos ó Esse aqui do verão Do outono Do inverno Primavera A gente vai conseguir pegar aqui ó A Lamborghini Aventador SVJ Ela é com 200 pontos tá É com 200 pontos E ali do lado galera Tá vendo ali ó Amigo secreto do Horizon Então ali eu consigo presentear alguém Né Algum amigo meu Com um carro Se a gente for lá na loja do Forzatom E vamos ver se é isso mesmo Vamos vir aqui Aqui ó Forzatom Será que aqui tem como? É fim de ano aqui Festival do Horizon Pode comprar e dar De presente Qualquer carro da loja Uma vez por semana Ou eu posso mandar um carro por semana Pra qualquer uma pessoa É isso mesmo? Na loja do Forzatom Galera Então vamos ver aqui Se a gente acha a loja do Forzatom Aqui ó Loja do Forzatom Vamos fazer viagem rápida até lá A loja do Forzatom especial de festa Já está disponível Dê presente a outros jogadores E contribua com o evento De amigo secreto do Horizon Vamos lá ver Olha que da hora galera Todo enfeitadinho de Natal Da hora né Vamos entrar aqui Ah cadê mano A opção de dar o carro pra alguém Eu não tô vendo essa opção mano Será que eu só consigo dar os carros de presente Esses carros que estão aqui Deixa eu colocar aqui pra selecionar ele ó Comprar como presente Ah tá galera Infelizmente a gente não consegue escolher um carro Que a gente já tem Pra mandar pra alguém Mas a gente consegue pegar aqui algum carro E mandar de presente pra alguém né Tipo que nem esses carros que estão aqui ó Esses três carros Aliás Quatro carros né Que estão aqui Eu consigo mandar um deles Pra alguém Como presente Aí é chato né mano Aí é chato Poxa Mas olha que da hora galera O enfeitezinho de Natal Olha que bacana mano As luzinhas Isso aqui a noite Deve ficar muito bonito galera Muito Mas muito bonito hein Deve ficar muito bonitinho Bom se você quiser ver como é que isso aqui fica a noite Acompanha aí as lives tá Lives todos os dias Primeiro link na descrição Hoje eu vou fazer o evento sazonal Com todo o pessoal do chat E é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa pra mim o seu like Se inscreva no canal Ativa o sino E eu venho nessa Um grande abraço Valeu Fui Tchau Tchau